Música Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? E aí, galera do Bebo Deliberado, eu sou o Moço Alive e está começando mais um álcool! Até tontei aqui, acho que eu tô meio bêbado já, hein? E hoje eu tô aqui com ninguém menos, mano, do que o Jurandir da loja, velho! Olá, pessoal! Caralho! Você que não conhece o Jurandir, essa persona é quem dá a voz à loja, à maior loja de camisetas online do mundo! A mais linda, a mais formidável. Sim, mais gente boa. Cheirosa! Cheirosa, é verdade, a camiseta é cheirosa. É, eu só queria pedir... O quê? Pra Dani parar de interromper o meu vídeo. Ela tem um vídeo dela toda semana, mas ela insiste em dar palpite no meu, tá bom? Por favor, obrigado, velho. Não é um Jurandir, é um prazer ter-me aqui e ainda mais... Ele nem percebeu que eu tava abraçando. Não, eu não tô vendo nada. E hoje é um dia muito especial. Apesar de termos lançado as camisetas do Bebida Liberada na terça-feira, hoje é o que vale, né, na real? Porque aqui é o melhor programa do Bebida Liberada. Então, pra você que ainda não viu, vou chamar a Dani aqui pra você ver as nossas três estampas maravilhosas. Vem pra cá, Daniela. Coloca aquele... aquele som, aquele... Essas estampas você pode adquirir agora, nesse primeiro link na descrição, visite a loja e compre as nossas camisetas maravilhosas, formidáveis e cheirosinhas. A única coisa triste é que nós não fomos juntos pra camiseta, tá bom? Ok, tá bom. Eu acho que já deu o seu tempo aqui. Tchau. Falou, obrigado. Tchau. E hoje, dia 1º de setembro... É setembro? Isso. É. E hoje, dia 1º de setembro... Não, dezembro, bobo. Falou, por favor. E hoje, dia 1º de setembro, é o último dia de promoção na loja com descontos de até 50%, mano. É verdade? É verdade. Então. Eu também não acreditei quando eu falava não, mas é verdade. Cara, eu fico indignado. Eles fazem promoções na loja que eu fico pensando, cara, eu acho que eles estão queimando tudo o estoque pra fechar. Porque tá falindo, né? Não é? Mas o bagulho, cara, os caras são loucos, velho. Então, primeiro link na descrição, é só ir lá, clicar e comprar e também mandar foto pra gente repostar e dar like, comentar. Uhul. Tá bom? Então, roda a vinheta aí e vambora. Meu brother, meu irmão, meu querido, meu amor, Girandir, hoje nós vamos fazer uma caipirinha de dois limões com mel e canela em pau. Chique demais. Quem te pediu isso? Foi uma pessoa que eu gosto muito. Ah, tá. Você está preparado pra fazer esse limpo? Eu vou fazer? Eu não sei. Você acha que consegue? A gente tenta. Porque nós temos duas regras no Bebida Liberada. A primeira regra é que a gente tem que ter certeza dos ingredientes que a gente consome e a segunda é que o convidado faz. Só que eu acho que hoje eu vou abrir mão porque... Então, é porque, assim, ok. Eu tô com medo de quebrar as coisas ou matar alguém. Calma, coloca esse nariz também, tá bom? E quem tá do meu lado é você. Vamos fazer o seguinte, vamos só provar primeiro a nossa cachaçinha pra ver se... A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar um limão. Então, nós vamos usar dois limões, como eu falei. Um limão tai chi e um limão siciliano, tá? Eu vou usar metade de cada um. Beleza, bora. Então, vamos cortar os limões. Já cortei o limão, nós vamos fazer duas caipirinhas. E eu já coloquei aqui dentro da coqueteleira a metade do limão tai chi e a metade do limão siciliano. Já colocamos o limão na coqueteleira, agora eu vou colocar duas colheres de mel. Esse mel aqui, ele tá meio duro. Como é que é quando o mel fica duro? Caramelizado, gente. Tá rolando uma discussão agora aqui. Mas eu gostei do pastoso, acho que é mais cheio. Então, duas colheres, mas se o seu mel estiver bem não pastoso, você coloca três colheres, tá ok? Jorandice, você vai engordar. É, né? Tem certas pessoas aqui fazendo regime, mas mesmo é só saúde. Eu nunca vi cavalo fazer regime nessa vida. Oi? Oi, cavalo come mato? É, meu. Cavalo é vegano, né, mano? É, ui. Olha aí. Vem aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar. Vamos macerar esse limão, tá? Pera. É só apertar. Vai na fé, isso. Isso, garoto. Já maceramos, agora vamos colocar gelo na nossa coqueteleira. Colocamos o gelo, agora vou colocar o pau. Oi? O pau é de canela, gente. Posso colocar o pau? Pode. Obrigado. Fica à vontade. E agora nós vamos colocar 50 ml de cachaça. Já sabemos que é cachaça, vamos lá. Agora vamos bater essa parada no toque. Agora é só servir o nosso copo e vamos ver se ficou bom, né? A nossa caipirinha ficou pronta. Eu não sei. Dá uma olhada aí. Que leite que maravilhou. O nosso drink ficou pronto, você viu aí que ele ficou muito bonito. E eu fiz também um para o meu brother, porque eu não ia beber sozinho. Cadê? Calma. Ele está tendo problemas aqui, porque o cavalo tem o... Como é o nome dessa porra aqui? Nariz? O sinho? O focinho do cavalo atrapalha para ver. Então, vamos provar essa parada e vamos ver se ficou bom também. Tchim, tchim. Brinda aqui, ó. Tchim, tchim. Que delícia! Que delícia! Dança da comoração! Que isso? Dança da comoração, cara! Mano do céu! O drink ficou muito bom. Deixa eu ver se ficou tão bom do quanto o meu. Maravilha. Não vai beber tudo não. Ficou bom demais, cê é louco? Ficou muito bom. Ficou uma delícia. O que você achou do brother, Virandir? Ficou maravilhoso. Igual eu, assim. Tá todo saído já. Cara, agora... Não, sério, sério. Ficou bom mesmo. Bom pra caralho. Pode xingar, pode xingar, né? Pode. Ou não pode? Pode sim. Ficou muito bom, ficou muito bom. Excelente. Me diga, de 0 a 10, uma nota alcoólica, mas é o quão forte você achou esse drink? De bom ou de alcoólico? De sensação de álcool. Você vai... Tipo, o 10 seria uma bebida pura, a cachaça pura e 0, uma bebida sem álcool. 6? Boa. 7 e 7, não sei. Não, 6 e 7. 6 e 7, não. Uma nota 6, uma nota 6. 6 porque ele ficou bem equilibradinho ali, ficou bem gostoso, bem saboroso e ficou ótimo pra você fazer na sua casa essa caipirinha com dois limões, meu brother. Visite o Bebida Liberada, siga a gente nas nossas redes sociais, essas camisetas, essas estampas maravilhosas você pode adquirir lá na loja, na nossa lojinha na loja. É isso aí. A balada do Bebida Liberada, que o link vai estar aqui embaixo nessa descrição. Isso, o primeiro link na descrição e também não perca, hoje é o último dia da promoção de 50% na loja, de 50% de desconto na loja. Então vai lá e tamo junto. Não se esqueça, segunda-feira nós temos UOL Culinária, quartas-feiras do Truques de Bar e vídeos aleatórios de sexta-feira, o maravilhoso e delicioso UOL CUL.